Santa Rita, uma grande santa da nossa igreja, ganha neste final de semana um santuário dedicado a ela. Ele está localizado na cidade de Cássia. É um enorme templo, com toda a estrutura para receber milhares de peregrinos. Como Jesus nos recorda no Evangelho deste final de semana, o Espírito Defensor está sempre ao nosso lado, nos dando paz e a esperança. Que este mesmo Espírito esteja presente na vida de todos os peregrinos que vão até a cidade de Cássia para pedir as bênçãos de Deus através da intercessão de Santa Rita. Visite você também este lugar abençoado de nossa diocese. Neste sexto domingo da Páscoa, estamos a uma semana da solenidade e da ascensão do Senhor. Sua subida para os céus, a volta de Jesus para junto do Pai, deixa-nos uma grande missão. Algumas frases de Jesus no Evangelho são reconfortantes como Deixo-vos a minha paz, não se perturbe, nem timide o seu coração. Que belas promessas de Jesus para todos nós. Cumprir nossa missão de cristão certamente nos traz inúmeras exigências. Mas não podemos esquecer que ela não é uma invenção nossa. Muito pelo contrário, é a vontade de Deus que nos motiva a trabalharmos na transformação do mundo através do amor e da promoção da paz. Animemo-nos, o ressuscitado está conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus do Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que doar Aprende a arte de viver O Teu semblante refletia Da Tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar o nosso Senhor O Teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Mostes da rosa preferida A Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer, amar, levando a cruz A Santa Rita de Cátedra